Então, prima, assim, ó, eu tava fazendo as contas por cima e pra pagar, vou precisar pagar a fisioterapeuta, né, aí mais a fono, aí tem mais o que a gente vai ter que usar de combustível pra levar, né, pras sessões. Então, só a fisio, mais ou menos, porque por ser criança, acaba se tornando mais caro, né, então vai lá pros seus 800 reais mensal por mês, e sendo de uma ou duas sessões por semana, e ele vai precisar de mais ou menos isso, acho que até um pouco mais, de umas três sessões, por ele ser pequenininho, ele usar trac, tem que ser umas três sessões por semana, isso é que ela vai determinar, né, e tem a fono também, fono é pra, por conta de ele ter feito tanta entubação, acaba prejudicando a gargantinha dele, né, ele vai ter que aprender cada vez mais, poder se alimentar, aprender futuramente a falar melhor, né, também, por causa da dificuldade que pode haver também, por conta das crises, espero assim, espero Deus, né, que com esse tratamento do clonazepam, as coisas melhorem, assim, pra não ficar dando tanta crise nele, né, até porque depois que ele fez a tráqueo, diminuiu bastante as crises, é, né, então, é esperar que as coisas melhorem, né, em nome de Jesus, obrigada, tá, prima, obrigada pelo carinho.